Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Aileu, promove agente PNTL na Enhadba, posto agente principal. Comandante PNTL, município Aileu, promove segunda-feira, agente PNTL na Enhadba, posto agente principal, polícia. E a promoção de visa, comandante PNTL, município Aileu, superintendente Jorge Monteiro Ateten, promoção por atensidade. A promoção me baseia, comandante PNTL, desde novembro de 2021, número 298, para CSG, traço PNTL, para 11, para 2021, na BLEI Atribuí. Promovido, comandante PNTL, município Aileu, promove agente principal, os serviços durante o TINAMNEM, nos livros de caso de crime na disciplina SIRAM. Comandante PNTL, município Aileu, promove agente principal da polícia. A promoção por antiguidade, né, para agente SIRAM, né, primeiro requisitos... Jorge Monteiro Russo, ato mantém disciplina, serviço, roda e serviço público, tu ir lá em ordem. PNTL, município Aileu, promove agente principal, os serviços durante o TINAMNEM, nos livros de caso de crime na BLEI Atribuí, comandante PNTL, ato mantém disciplina de serviço, prestação de serviço, mantém na BLEI Atribuí, comandante responsabilidade, serviço, instituição PNTL, tu ir lá em ordem. Regulamento, disciplina NBQI, ponto segundo, eu encorajo na Esperança Catat, apoiar o TINAMN. Enquanto promovido na NBQI, promove agente principal da polícia, agente Arlinda Sebastiana da Silva, Francisco Mendonça, Agustia Valente e Nozito Mendonça Soares. Russo, município Aileu, Tomé Fernandes. Eartete alto!